O meu tavalazão E nas lezérias até lá é os touros É o seu nome estrelinha Quando lhe faço uma festa Naquela pequena estrela Que tens tampada na testa Mas quando eu vou montar Loucas perícias é vilas Parece que quase chega A tocar lá nas estrelas A feira da prolegão Deu lá tanto de falar Pois ganhou os troféus todos Que havia lá para ganhar Este cabelinho amigo É teu meu amigo que não quer deixá-lo E estará sempre ao meu lado Que quero ter o melhor cavalo É o seu nome estrelinha Quando lhe faço uma festa Naquela pequena estrela Que tens tampada na testa Mas quando eu vou montar Loucas perícias é vilas Parece que quase chega A tocar lá nas estrelas Meu lesão com um gado e com um brilho Para mim quando lhe subiu Passou a troca ou em correria Um povo outro igual lá na perderia O meu e o meu amigo que não quer deixá-lo Quando lhe subiu